Vamos bater um papo sobre seguradoras e ação de regresso? Olá pra você que acompanha a coluna Papo Jurídico, meu nome é Guilherme Galeardo Antonieto e você pode me encontrar no Instagram e Facebook para quaisquer dúvidas. Hoje nós vamos bater um papo sobre uma interessantíssima decisão da terceira turma do STJ, que confirmou o entendimento segundo o qual a seguradora subrogada detém as mesmas prerrogativas do titular originário do direito por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, os ministros negaram um recurso especial no qual a TAM alegava a prescrição de ação de regresso proposta por uma seguradora em decorrência do pagamento à sua segurada das avarias ocorridas em mercadorias durante um transporte feito pela empresa aérea. Em primeiro grau, a TAM foi condenada a ressarcir a seguradora em R$ 4.600, o que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento à apelação. A companhia aérea alegou no STJ a ocorrência de prescrição, entendendo que seria aplicável o prazo de um ano do artigo 216, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Civil. Impleiteu ainda a condição da aplicação subsidiária do Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, e não do Código de Defesa Consumidor, o CDC. Pois, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não haveria qualquer relação de consumo entre ela e a recorrida. A relatura do recurso, a ministra Anciandrigui, explicou que, como a seguradora se encontra na qualidade subrogada da sua cliente, ela detém todos os direitos e deveres a que esta fazia jus perante a transportadora aérea. Em seu voto, a ministra citou o julgamento do RESP 1639-037, em que se afirmou que nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, subroga-se nos direitos e nas ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição no artigo 786, capítulo do Código Civil, tratando-se assim de hipótese de subrogação legal que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano. Dessa forma, a ministra entendeu que, se entre a segurada e a companhia aérea havia uma relação de consumo, a seguradora também terá as prerrogativas inerentes a essa relação. A Nancy Adrigue considerou que a seguradora tem o mesmo prazo para procuração contra a TAM que teria o titular originário. Portanto, possuindo a relação originária à natureza de consumo, a seguradora então dispõe do prazo prescricional previsto no CDC. Ela explicou que não ficou bem definida no processo a natureza do relacionamento jurídico entre a segurada e a companhia aérea, mas que ainda assim não seria aplicável o prazo de um ano de prescrição estabelecido no artigo 216, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Civil, porque o dispositivo trata apenas da relação entre segurador e segurado. A relatora disse ainda que, mesmo se aplicando o caso no prazo do artigo 317, inciso 1º do CBA, que é de dois anos a partir da data em que se verificou o dano à mercadoria, a pretensão da seguradora subrogada não estaria prescrita, pois o conhecimento da avaria ocorreu em 5 de novembro de 2012 e a ação foi ajuizada em 4 de novembro de 2014. A Nancy Andrighi ainda lembrou que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de serem inaplicáveis as indenizações tarifadas previstas no CBA e na Convenção de Varsóvia, com as modificações dos protocolos de AIA e de Montreal, seja para as relações jurídicas de consumo, seja para as estabelecidas entre as sociedades empresárias, sobretudo se os danos oriundos da falha dos serviços de transporte não resultarem dos riscos inerentes ao transporte aéreo. Dessa forma, o Tribunal de Justiça, ao considerar que é integral a reparação pelo dano da mercadoria durante o transporte aéreo, alinhou-se ao entendimento do STJ. Muitos pontos e diplomas legais envolvendo esse caso, né pessoal? Todos eles se comunicando entre si e, ao meu ver, decisão acertada da CURT. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários. Por hoje é só. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.